Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos de séculos. Muito bem, nessa abençoada oportunidade ofertada a nós pelo nosso Deus, estarei com você tratando com respeito a uma seguinte questão interessantíssima. Por que Jesus teve que morrer? Você já parou para analisar essa questão? E como as questões escatológicas de 70 estão envolvidas nisso? É disso que iremos tratar aqui nessa reflexão para a glória de Deus. Temos falado exaustivamente sobre o significado da ressurreição aqui, na verdade, sempre na ótica apocalíptica judaica histórica do primeiro século. Isso é notável, pois as escrituras não falam do fim do mundo e sim do fim de uma era, fim de um pacto, onde o fim dessa era está bem representado pela destruição do templo judeu ocorrido em 70 com a invasão romana. Na escatologia do fim dos tempos, Jesus estava, então, intrinsecamente ligado à esperança de Israel, onde o Messias Prometido traria, assim, a restauração de Israel, quanto também a ressurreição dos mortos no fim da Antiga Aliança. Agora, como isso funcionaria no âmbito físico? Esse sempre foi o problema dos judeus dos dias de Cristo para a compreensão do que estavam dizendo os profetas em relação a essa restauração. Problema esse também, que foi adotado pela ortodoxia cristã. A tradição religiosa, por sua vez, por não compreender que as promessas ocorreriam no âmbito espiritual, eles começaram a ensinar, então, que a ressurreição é quando as pessoas vão um dia, vão sair das sepulturas físicas no último dia. É isso que eles imaginam que um dia vai acontecer. Porém, as escrituras não ensinam nada a respeito do fim dos tempos pós-70, meu irmão, minha irmã. Essa é uma realidade. As escrituras ensinam que existem apenas duas eras. A velha era, que estava destinada a terminar, e esse fim ocorreu de fato em 70, e a nova era, que não teria fim. Em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 18, temos uma descrição clara daquilo que era a era presente dos dias dos apóstolos. O apóstolo Paulo escreveu nas mãos de Coríntios disso. Ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, olha, neste século, 55, foi quando ele escreveu 1 Coríntios, século presente, antes de 70, faça-se estulto para se tornar sábio. Agora, em Efésios capítulo 1, versículo 18 ao 21, o texto fala da era futura, quando o apóstolo Paulo diz assim, Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentro dos mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, na era presente, antes de 70, mas também no vindouro, no século futuro, depois de 70. Entendeu aí? Que coisa maravilhosa esse texto? Um texto falando referente à era presente, dos dias dos apóstolos, e da era futura, daquilo que se manifestaria depois da queda do templo, trazendo o fim de uma dispensação. Pois bem, com isso a gente entende que não existe outro fim nas escrituras, fora de 70, meu irmão, minha irmã, justamente por estar intrinsecamente ligada, ao fim do plano pactual judaico, que se refere à antiga dispensação, a antiga aliança. A ressurreição, portanto, era a esperança de Israel, que ocorreria, na verdade, no fim da era judaica, ou o fim da antiga aliança, o presente século do Novo Testamento. Não no fim do mundo, ou o fim da humanidade, como a tradição religiosa, a ortodoxia cristã, tanto prega e ensina erroneamente para o povo de Deus. O sinal do começo do fim, daquela velhice, foi, na verdade, a ressurreição de Jesus. É por isso que todos os escritores do Novo Testamento disseram o quê? Disseram que eles estavam, na verdade, subitamente nos últimos dias. E por isso, que até mesmo o apóstolo Paulo disse que os mortos estavam prestes a serem ressuscitados naqueles dias. Não dois mil anos depois, como se imagina na tradição. Aqueles foram, na verdade, os últimos dias da era da antiga aliança. E então, a ressurreição ocorreu, de fato, no último dia daquela era, depois que o templo foi realmente, de fato, destruído, trazendo à tona Daniel capítulo 12, no versículo 1 ao 2, e Mateus capítulo 24, verso 21. Esse foi, sem dúvida, o tempo de sua vinda ou presença que fez com que tudo que era velho e obsoleto se tornasse totalmente mudado, novo, como uma vestimenta velha se tornando totalmente nova. Em um momento, tudo mudou e uma nova realidade se fez, se manifestou, semelhante a um casamento, um mistério que acontece em um momento quando as vidas separadas se unem em uma nova, em uma só, e temos uma descrição clara disso lá em Apocalipse capítulo 21. A ressurreição, então, foi a libertação da morte de Adão, a libertação da obrigatoriedade da antiga aliança, dos rituais, cerimoniais e sacrifícios das questões levíticas, onde, por meio da mesma, o homem se mantinha unido a Deus, para que, então, viesse a renascer em um novo tipo de liberdade e manter, assim, uma amizade plena com o Senhor. Como parte dessa nova realidade, os da fé eram chamados, então, o corpo de Cristo. Tudo a ver agora com a questão da igreja, não é verdade? Pois é. Daí você entende por que Jesus disse aos da antiga aliança o quê? Que eles tinham que nascer de novo, nesse novo corpo, isso é, nele, não mais em Adão, porém nele. Sair de Adão, gerado do pecado e morte, devido à lei mosaica, para estar nele, em Cristo, e, por fim, com isso, unidos a Deus, em um estado de vida eterna e justificado. Lá em João capítulo 6, no versículo 47, tem um texto impressionante que diz assim, em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Opa, opa, presta bem atenção que, esse texto aqui, meu querido, minha querida, é atemporal, atemporal, ele não disse, os dessa geração, que crê em mim, não, ele disse, quem crê em mim, isso independente de tempo, tem a vida eterna. Então, observe, fazer parte, desta nova realidade, é fazer parte, da vida espiritual, por isso, que o Senhor Jesus, ele corrigiu Maria, diante do ocorrido, com Lázaro, quando disse, eu sou, a ressurreição, e a vida, enquanto ela via, apenas a libertação física, na ressurreição de Lázaro, pensando que, aquela seria, a ressurreição prometida, do Messias, o Cristo, Jesus disse, que não, aquela não era, a ressurreição, prometida, nos profetas, a ressurreição de Lázaro, foi apenas, um sinal, assim como Jesus, chamou a sua própria, ressurreição física, de um sinal, um sinal de Jonas, se lembra disso? Pois é, quando Jonas, foi engolido, pelo grande peixe, no meio do mar, ele não, deveria ter, sobrevivido, com certeza, um peixe, engoliu a Jonas, seus três dias, dentro do ventre, do peixe, era como se ele, estivesse já, totalmente morto, sem possibilidade, de vida, depois, Deus, manda o peixe, vomitá-lo, em uma terra firme, e ele ali, uma vez, se sobrevivendo, pregou arrependimento, em Nínive, e o povo, se converteu, antes que viesse, o fim, sobre eles, isso ocorrido, de Jonas, transcreve, o que se manifestou, como sinal, da ressurreição, de Cristo, ele morreu, passou três dias, no túmulo, ressuscitou, glorioso, e a mensagem, de arrependimento, qual foi levado, para o povo, daquela geração, foi totalmente, ignorada, e por isso, que eles, padeceram, na destruição, de 70, olha que coisa, incrível, na verdade, que sinal, interessante, que eles, não entenderam, então, a luz disso, vamos voltar, então, a pergunta, por que Jesus, teve que morrer, pois bem, o Senhor Jesus, teve realmente, que morrer, pois morrendo, ele estaria, se descipindo, da antiga aliança, porque, o poder das vestes, humanas, da antiga aliança, teria que morrer, e ser sepultado, com ele, uma vez que ele, nasceu, sobre a lei, nasceu, entre os judeus, vestir, a vida, da ressurreição, é muitas vezes, comparado, a vestir roupas novas, é por isso, que o Senhor Jesus, teve que vestir, as roupas, velhas, primeiro, uma vez, que ele, nasce, no corpo de carne, nasce, sob a antiga aliança, cumpre, toda ela, e morre, sob ela, nesse sentido, o Senhor Jesus, foi, as primícias, da ressurreição, por que? porque foi, o primeiro, a ressuscitar, com as suas, vestes, de justiça, olha que coisa, incrível, na verdade, olha como as coisas, se encaixam, naquilo que estava, se manifestando, na pessoa, de Jesus, em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 20, diz, mas de fato, Cristo ressuscitou, dentre os mortos, sendo ele, as primícias, dos que dormem, ele foi, os primeiros, frutos, de uma colheita, que viria, no final, dos tempos, ou dentro, dessa mesma, estação, ou daquela geração, assim como ele mesmo, prometeu, e assim, aconteceu, em 70, de fato, por isso que, o Senhor Jesus, teve que morrer, para se descipir, das vestes, da lei, e com as vestes, de glória, deixasse o sinal, para aqueles, que viessem, a crer, também, viver, eternamente, ele foi, as primícias, as primícias, desta, nova, vida, o qual, vivemos, hoje, pela fé, em Cristo Jesus, ele não foi, a primeira, pessoa, a ressuscitar, na vida física, as escrituras, registram, inúmeras, outras, ressurreições, meramente, físicas, antes da dele, na verdade, pois é, então, não era, ressurreição, física, o que, os profetas, falaram, e que, a ortodoxia cristã, aguarda, não, Jesus foi o primeiro, a nascer, da nova vida, como, o novo homem, da nova aliança, que seria, assim, estabelecido, em breve, por conta, da destruição, do tempo, e era o que, a igreja, aguardava, ao longo, da troca, das alianças, é por isso, que o Senhor Jesus, repetidamente, chamava, a sua ressurreição, de, o que, sinal, um sinal, de que, um sinal, para o tempo, em que, o seu povo, também, nasceria, de novo, para a nova vida, a vida eterna, em Deus, através, da fé, em Cristo Jesus, era uma promessa, e que, logo, se manifestaria, enquanto, a tradição, aguarda, a ressurreição, dos túmulos, nós, os da fé, nos alegramos, na certeza, que a morte, não mais, poderá, nos tragar, estamos vestidos, e vivos, para sempre, porque, o que, era uma promessa, se fez real, em 70, na queda de Jerusalém, o melhor, disso tudo, é que, a fé, nos garante, tudo isso, sem necessidade, de obras, que reivindiquem, méritos, e débitos, somente, pela fé, e ela é, totalmente, suficiente, e aí, o que você achou, dessa reflexão, deixa aí, a tua opinião, aí, nos comentários, responderei, com certeza, a todos, essa foi mais uma, abençoada, reflexão, na escatologia, consumada, espero, que ele tenha sido útil, um grande abraço, e até a próxima, oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus, graças e paz, e aí, e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti